Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você vai conhecer agora o maravilhoso trabalho desenvolvido por pessoas do campo que realizam a Festa das Flores e dos Morangos de Atibaia e tornam a Fazenda Santa Rosa uma das maiores produtoras de rosas da nossa região. Confira! Cidadão de Atitude A cidade de Atibaia, localizada a cerca de 60 quilômetros de São Paulo, é a maior produtora de flores do Brasil e a maior produtora de morangos da América do Sul. Esse crescimento e notoriedade vieram com a tradição agrícola das famílias japonesas que se instalaram na cidade. A Festa das Flores e dos Morangos acontece anualmente no mês de setembro e está completando 30 anos. E agora, gente, vamos conhecer? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São os donos Da variedade As rosas Então乎 todosbol Anda implantam novas variedades Tanto que eles trazem para as fazendas Eão test Tower As variedades deles Testando a variedade A cor ou produtividade o tamanho do botão bartão E o mercado, aí conforme esse mercado, a gente planta, introduz essas variedades novas no mercado. E como que é a duração do plantio? Ela é em torno de quatro a cinco anos de produção. E vamos falar das cores, então. Qual que é a cor campeã aqui da fazenda? Olha, hoje se vende muita flor branca, rosas brancas, vermelha, amarela, cor de rosas, tem lilás. Só que no mesmo tom existem várias variedades. Por exemplo, se você quiser uma vermelha, existem sete, oito variedades em produção de rosas vermelhas. Branca também é a mesma coisa. E tem uma tendência de rosas bicolor. Mas é assim, o mercado nosso ainda prefere, tem uma tendência para uma cor definida. Mas o mercado lá fora já é um pouco diferente.